Música Topo qualquer parada pra te beber, dará pra te levar pra cama Topo qualquer negócio, sou bom até um sócio, te faço amor em cama Eu tô tocando tudo por você, só rato os olhos se for pra te ver Tá tudo por seu nome, eu faço sede e fome, se for pra te comer Eu faço um jeito de amor, reverenciador, o impossível eu faço, me amarro no seu laço Porto sempre abaixo, um bicho de estimação, eu pedi pro seu salto De grau pra ascensão, eu tô comprando Eu tô com você, só rato os olhos se for pra te ver Tá tudo por seu nome, eu faço sede e fome, se for pra te comer Música Topo qualquer parada pra te beber, dará pra te levar pra cama Topo qualquer negócio, sou bom até um sócio, te faço amor em cama Eu tô tomando tudo por você, só rato os olhos se for pra te ver Tá tudo por seu nome, eu faço sede e fome, se for pra te comer Eu faço um jeito de amor, reverenciador, o impossível eu faço Me amarro no seu laço, me amarro no seu laço, me torno seu capote De grau pra ascensão, eu pedi pro seu salto Legal pra ascensão, eu tô comprando Tudo por você, só rato os olhos se for pra te ver Tá tudo por seu nome, eu faço sede e fome, se for pra te comer Eu faço sede e fome, se for pra te comer Eu faço sede e fome, se for pra te comer E aí, beleza? Isso aí é Alexandre, Cuidado Poeta, Hugo Barrão É nóis Ele ali é... Paulinho Paulinho O Atahel, o Rafael Rafael, o Hugo, o Atahel, o Tarraquel Isso aqui é Cispoeta Chique da Silva Tá bom, né? Tchau, tchau! Obrigado.